Tá desfocada Mano, eu ainda acho que essa menina tá rondando a casa Ela tá presa, mano Ela tava querendo entrar Isso é, mas a gente tá trancado tudo, galera Tá tudo trancado Só vou confirmar de novo, né Porque nunca se sabe Tudo trancado, galera Tá Você tá escutando esse barulho Tá vindo daqui de baixo Mano A gente tem que encontrar alguma forma de De sair daqui, mano Na moral A gente tem que encontrar alguma forma pra sair Mano, quer sentar? Não, eu tô sentindo na rala Não, eu tô sentindo na rala Eu não quero ficar aqui Não é melhor ela deitar, mano? Que ela ficar assim? Não vem, encosta aí Fica aqui, pelo menos Eu não sei o que fazer, mano, porque não dá pra gente sair daqui Não tem como a gente sair daqui Porque a gente não sabe se a menina tá esperando a gente ali na frente Eu quero ir ali pra ver Vamos Vamos Não vai adiantar você ficar deitada Mas eu tô fazendo mal Porque eu só tô saindo Deixa ela aí, mano Deixa ela aí Onde você vai? Aqui em cima Vou subir essa Vai ficar aí? Vamos Vai ficar aqui em cima Eu quero olhar lá fora, mano Vai que eu não vou deixar uma casinha aqui feia Porque agora tá passando lá um Tudo pra melhorar, mano E tá chovendo forte Essa estrutura aqui não é confiável, né? A parte de baixo aqui a gente tem acesso a casa inteira Não é mesmo? Deixa eu ver, né? Ô, tem um negócio no celular que é muito brilho Deixa eu tentar Deixa eu ver Galera, vou tentar arrumar aqui Deixa eu ver se dá alguma diferença Peraí Conseguiu? Eu não sei o que é isso, mano Sei lá Mano, não vou me enrolar muito Quase da Lara lá, cara Vamos descer lá Ela tá passando mal ainda Enfim, galera A minha vontade de sair, mas... Galera Tô com um baita de um medo de encontrar a menina lá, velho Na moral Eu quero sair Só que... Não dá pra saber se ela tá rondando Ou se ela... Liga pra alguém Oi? Liga pra alguém É o jeito, mano Ligar pra quem? Não sei Vamos pra uns meninos Então a gente corre Porque ela tá lá naquele quarto de lá Corre O quarto tem saída aqui, mano Tem uma saída aqui, ó Sim, tem Aham Eu sei É, mano, mas o problema é... Você consegue correr, Lara? Não Ferrou Mano Enfim, galera A gente vai pensar aqui no jeito A gente já volta A gente tem que sair, mano E pensar em alguma coisa Galera, é o seguinte A gente abriu aqui A gente abriu... Cuidado, mano Cuidado Se trancou ali, Zerci? Se trancou a parte ali? Zerci? Não, caraca Olha, vou lá Imagina, tatei Faz așa Tô Dê Faz așa, mãe Da, né Nada Nada? Mano, tem que ficar esperto, velho Ela tá runda Ah, cê tá zo Ah, não, mano Tá que paro Galera, a porta tá aberta Fecha, fecha, fecha Venha, venha, venha Ainda tá aquelas marcas estranhas aqui, ó Vocês irão morrer Ela se foi Te amo, mamãe Marcas de mão Vamos que a Lara tá sozinha Vamos que a Lara tá sozinha, é verdade Galera Galera Enfim, a gente Decidiu filmar aqui, velho Galera, é o seguinte A gente decidiu Que a gente vai embora Porque a Lara tá passando mal Mano, o foda é essa chuva Né? Tá melhor? Fudeu, mano Eu também não Você Só tem que esperar agora, mano Na moral Você sabe o que aconteceu da última vez, mano Não chacoalha, velho É melhor Não chacoalha Mano Sabe aí, amor Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá agora Mano, nem tô olhando Só vem Só vem Só vem Só vem Mano, olha ele fala Olha, ele fala Não fala nada Não fala nada Agora não dá pra saber se Mano Não entre em choque Não entre em choque Vamos ficar aqui por enquanto Vamos ficar aqui por enquanto Na moral Mano, foi depois que você chacoalhou o negócio, velho Olha o olho dela aqui Mano Você não devia ter chacoalhado o negócio, mano Amor Tá bem? Vai 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 rápido Vai rápido Galera Na moral Troca Vai Vai Lula Pment graduates Pmentos 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 Portanto Certo